oi tudo bem então agora finalmente primavera começou e eu voltei a sair de casa porque eu tô hoje aqui em Washington DC aqui atrás de mim tá o Washington Monument e hoje é o Pillow Fight Day que significa que está acontecendo uma guerra de travesseiros em massa em várias cidades do mundo eu sei que no Brasil sempre acontece em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, enfim e aqui nos Estados Unidos está acontecendo em muitas cidades aqui em DC, New York e tudo mais eu não vou brigar não trouxe meu travesseiro porque eu sou muito mamonha capaz de sair machucada então eu vim só pra fazer algumas fotos e filmar um pouco é a primeira vez que eu vim ver a guerra de travesseiros e o pessoal já começou ia começar às três horas agora são três e pouco vai das três às cinco então vou tentar mostrar alguma coisa e ver quanto a gente tem se realmente foi divulgado e tudo mais e aí Tchau, tchau 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 Tchau